até Campo Grande. Hoje, por lá, é dia de sessão também na Assembleia Legislativa e o Gerson Vassoff já está a postos direto do Parque dos Poderes, onde traz pra nós a informação. Bom dia, Gerson. Bom dia, Zé. Bom dia pra você, pra todos aí em Três Lagos. Pois é, hoje é o primeiro dia de sessão após as eleições municipais. Nós tivemos este segundo turno aqui em Campo Grande. Hoje, a Adriane Lopes foi reeleita, né, reconduzida à gestão aqui da capital. Então, a gente acompanha, né, o Legislativo, a gente acompanha o cenário político após essas eleições. Bom, aqui na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lídio Lopes, ele é marido da prefeita Adriane Lopes, então ele usou ali a palavra pra agradecer pelos mais de 222 mil votos que ela recebeu, pela confiança da população. Então, ele agradeceu aí pelo apoio na disputa, né? Nessa disputa, Adriane Lopes, só relembrando, venceu com 222 mil votos. Rosi Modesto teve cerca ali de 210 mil votos. Então, uma diferença de cerca de 12 mil votos entre uma candidata pra outra. Bom, além disso, hoje também tiveram projetos aqui na Casa de Leis, né, como de costume, tá? Tiveram aqui, hoje, três projetos na Casa de Leis e um deles aí foi a redação final do projeto de lei que cria o plano de amortização para equacionar o déficit do regime próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse é um projeto que equaciona aí o déficit da Previdência para os aposentados e pensionistas do Estado. Ele foi aprovado hoje em redação final e agora segue para sanção do governador Eduardo Rírio. Hoje também teve, em segunda discussão, um projeto de lei que retornou ao plenário após, pra ser votado em redação final. A proposta institui aí o plano de amortização também do déficit atorial e outro projeto de lei de autoria do governo do Estado que busca autorização legislativa para que o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Poder Executivo, possa doar com encargos ao município de Coxim o imóvel urbano de sua propriedade. Esses foram alguns projetos que passaram por aqui e onde eu estive também nessa manhã, Israel, foi na Câmara Municipal de Campo Grande. Pular também em primeira sessão após esse pleito, essa disputa eleitoral aqui da capital e pular agora que a prefeita foi eleita, já começam aí as conversas para quem vai ser o próximo presidente da Casa de Leis. Nesse momento é o vereador Calão, mas ele não pode se reeleger porque ele já foi presidente duas vezes da Casa de Leis ali. Então agora eles estão buscando aí qual vai ser o próximo nome para ser o presidente da Casa de Leis e também os nomes que vão montar a mesa diretora. A gente continua acompanhando toda essa movimentação política aqui durante os próximos dias também, Israel. Tá certo. Gerson, tô vendo que por aí também tá um sol aí brilhando. Como é que tá o tempo aí na capital? Pois é, sol abriu agora aqui na capital, o céu tá limpo, bastante, algumas nuvens aqui, né? Tanto que quando eu comecei minha participação ao vivo, eu estava sobre nuvens ainda, mas agora o sol já saiu. O calor voltou aqui pra capital, tá? Nós tivemos um final de semana de muita chuva aqui em Campo Grande, agora já voltamos à programação normal, por assim dizer. Hoje a máxima esperada é de 32 graus, nesse momento faz 30 graus aqui na capital. Então o calor já voltou pra cá, pelo menos. O clima não está tão seco como vinha aí nas últimas semanas. E pra hoje, então, sem previsão de chuva, mas o calor continua. Tá certo, Gerson, muito obrigado pela sua participação. Amanhã o Gerson volta direto de Campo Grande, trazendo tudo que destaque na capital do Mato Grosso do Sul.